Subtenente da PM fica ferido em acidente na BR-230 em Lavras da Mangabeira. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira 22, na BR-230, à altura do sítio Carnalbinha, zona rural de Lavras da Mangabeira. Um policial militar ficou ferido ao sofrer um grave acidente em Lavras da Mangabeira, na região do Cariri Cearense. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira 22, na BR-230, à altura do sítio Carnalbinha. O subtenente da reserva, atualmente servindo ao Batalhão de Segurança Patrimonial da Polícia Militar do Ceará, lotado no núcleo de Ciências Forense Antigo Instituto Médico Legal IML, Regional do Cariri, Antônio Célio Fernandes de Abreu, de 68 anos, residente do bairro Aeroporto, em Juazeiro do Norte. Por volta das 22 horas e 30 minutos, guiava seu automóvel Fiat Siena, 1.4, cor branca, pela Rodovia Federal, quando, no sítio Carnalbinha, zona rural de Lavras da Mangabeira, sobrou em uma curva e capotou várias vezes. O militar foi socorrido para o Hospital São Vicente Ferre de Lavras de Mangabeira, em seguida transferido para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Haja vista estar em estado grave devido a um afundamento no crânio do lado direito e uma lesão profunda e extensa no couro cabeludo, porém ainda consciente.